Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Gente, olha só o que eu trouxe. Vamos falar um pouquinho sobre essa resenha aqui, né, gente? Desse óleo reconstitório aqui do Aboticário. Eu trouxe esses óleos aqui pra vocês porque eu gravei um vídeo aqui falando dessa linha de SOS Reconstrução e aí faltou eu falar sobre esse óleo aqui e aí eu falei que eu ia gravar um vídeo falando sobre ele pra vocês. Pra vocês que não assistiram o vídeo, a linha completa dessa SOS Reconstrução tem o shampoo e o condicionador, também tem a máscara, né, reconstrutora e também tem o spray. Eu não comprei ainda o spray pré-shampoo, eu não comprei ele ainda, né? Mas eu já estou com quase todos aqui os índices, falta só um do kit, vocês podem estar vendo aqui. Já falei sobre a máscara, o shampoo e o condicionador e agora eu vou falar sobre o óleo reconstrutor, né? O que foi que eu achei desse óleo, se ele é caro, se ele é barato, o que é que ele promete pra nós, né? Então vamos primeiramente falar o que é que esse óleo reconstrutor aqui promete pra nós. Vamos conhecer esse óleo, né? Vamos ver quantas ml ele tem. Vamos falar primeiramente o que é que ele promete aqui pra nós. Primeiramente aqui na frente, né, ele está falando que é um óleo reconstrutor. Repara fios severamente danificados em 15 dias. Ele tem 10 aminoácidos e proteínas. Direcionamento inteligente de acordo com a necessidade do fio do teu cabelo. Danos reparados e fios resgatados. Pronto. Ele promete isso em 15 dias de uso. Ele promete estar aí resgatando e restaurando o teu cabelo. E ainda tem mais aqui, né? Para desembaraçar a conversa, nosso resultado comprovado são Repara os fios severamente danificados em 15 dias. Reponha proteínas e aminoácidos no interior da fibra. Cabelo três vezes mais resistentes à quebra no primeiro uso. Esse óleo aqui promete que após o primeiro uso, né, do óleo, ele já deixa o seu cabelo aí bem fortalecido para prevenir aí três vezes mais contra a quebra. Outra coisa, gente, que vocês não podem não estar sabendo ainda, ou não conhecem, não sabem, que eu vou falar agora para vocês. Esse óleo, gente, ele tem proteção térmica. Então, se você quer comprar um protetor térmico, um reparador de pontas aí, né, para estar finalizando o teu cabelo, pode estar comprando só esse aqui, porque ele já vai fazer os dois, né, o mesmo efeito dos dois, ele vai proteger e vai finalizar. Ele tem proteção térmica, você pode estar usando aí para escovar o teu cabelo com esse olhinho aqui, né? É, e tem proteção também UV. Vamos lá conhecer quantas ml tem esse olhinho. Ele vem com 50 ml, eu vou abrir agora para vocês verem. Aqui está ele. Ele vem com essa embalagemzinha assim, muito bonitinha, né, gente? Você abre e aqui você põe. Ele parece ser um liquidozinho assim, bem liquidozinho, porém, ele é óleo. Não sei se vai dar para vocês verem aqui, não. Vocês estão vendo, né? Ele é óleo, gente. O cheirinho dele é muito gostoso, maravilhoso. Para você que já tem o shampoo e o condicionador aí, a máscara, é a mesma fragrância, não muda, né? Seu cabelo vai ficar com cheiro maravilhoso. Outra coisa que eu senti é que ele não pesa o teu cabelo. O teu cabelo fica super levinho, ele não pesa, né? Dá um balanço legal nele. E eu não usei ainda, não experimentei ainda na forma de proteção térmica, né? Eu só usei como reparador mesmo aí. Mas que ela está usando para escovar o cabelo, para achar. Eu ainda não fiz esse procedimento. Mas, a princípio, assim, ele parece ser muito bom, gente. Eu gostei bastante dele, para estar fazendo a finalização do cabelo aí. E como os produtos da Oboticário, gente, são nota 10. Eu não tenho que falar mal de nenhum produto da Oboticário. Eu amo os produtos da Oboticário. Vocês querem saber o valor desse protetor térmico aí, desse óleo, desse reparador de pontas? Eu vou falar agora para você. Mas antes, eu peço que você que ainda não se inscreveu no meu canal, se inscrevam, deixem o like de vocês, comentem. Se ficou com alguma dúvida ainda depois desse vídeo, perguntem aí. Deixem nos comentários, que eu vou estar respondendo vocês com muito amor e carinho. Então, vamos lá agora falar o preço atualizado desse olhinho agora, da revista atualizada do Oboticário. Você pode estar se perguntando, mas será que é caro? Gente, pelo menos para mim, eu acho muito caro, né? Eu acho um preço, assim, bastante elevado. Ele está custando, atualmente, R$64,90, gente. Deixa eu ver se foca aqui para vocês verem. Porém, vocês podem estar achando também na promoção. Está sempre de olho aí, né? Porque a Natura, a Oboticário sempre vem colocando promoções aí. Vocês podem estar pegando na promoção também. Então, eu já comprei todos os produtos do Quiche, né? Esse, esse, esse. Esse, faltou só esse aqui. Né? Porque eu não achei, assim, muito. Então, é spray de proteína, reconstrutor, para você colocar antes do shampoo. Mas ainda vou comprar e gravar um vídeo aqui para vocês, viu, gente? Em breve. Ele custa R$57,90 esse spray aqui. Mas hoje, vamos falar só do óleo. Eu gostei bastante, meus amores. E quando eu estou usando a linha, né? Completa, eu quero usar todos os índices aí para me saber se realmente o resultado é bacana. Se realmente aí reconstrói mesmo o cabelo em 15 dias. E eu estou aí, né? Ah, outra coisa, gente. Eles mandam você usar duas ou três vezes na semana a hidratação, o shampoo e o condicionador. Só que eu não faço isso. Eu lavo apenas uma vez na semana o meu cabelo. Eu não lavo duas ou três vezes na semana, não. Até porque é um produto muito caro, né? E o meu orçamento não dá para estar comprando, assim, muitos produtos da Oboticário que eu estou lavando duas ou três vezes na semana. Porque vai acabar rapidinho. Tem também a versão maior, né? Mas é bem mais caro. Como eu já falei em outro vídeo aí, vocês podem ir dando uma olhadinha. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. O vídeo é para falar sobre esses olhinhos aqui reconstrutor. Né? Ele, além de ser um olho reconstrutor, ele vai hidratar teu cabelo, reconstruir a fibra do teu cabelo. Ele vai proteger o teu cabelo aí contra o calor do sol e também contra o calor da prancha e do secador. Esse olhinho aqui é multifuncional. Vai finalizar o teu cabelo também, deixando com brilho maravilhoso. E em relação ainda de pranchar com ele e escovar, eu ainda não fiz isso. Mais breve eu vou estar fazendo aqui e mostrar para vocês o resultado final. Como é que fica um cabelo escovado com esse protetor térmico aqui. Gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa um like. Não se esqueçam, pessoal. E até o próximo vídeo. Fique com Deus, meus amores. Tchau!